Caralho, que rabão. Ê, moça! Opa, desculpa. Moça? Tá bem aí, quer uma caroninha? Como é que tá? Moça, deixa eu te tentar entender. Peraí, não tô ouvindo, não tô. Posso te fazer uma pergunta? Moça? Me escutando aí? Tô te escutando. Tava te escutando. Tudo bom. Ai, doeu, tá? Desculpa, moça. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui exatamente pra pedir desculpa. Eu que tá, você quer uma caroninha. Eu quero, eu quero uma carona. Pra onde você tá indo? Eu quero achar uma roupa pra mim, né? É que eu ia perguntar. Você tá com frio só em cima, né, moça? Só na cabeça, né? Cara, eu acho que você tem total direito de andar livre, sabe? Você tá... Assim, né? Eu acho que você deve vestir, velho. Tá com amor demais. Exatamente. Pô, esses caras militantes por aí ficam enchendo o saco e eu mesmo não sou assim. Ah, lacradou do caralho. Você não entendeu a piada, não, seu lacradou. Baixa um cuíter, filha da puta. Aquele ali é tipo meu cachorrinho de estimação. Ele fica andando pro outro xingando. Como papagaio. Ah, mas eu resolvi acordar em casa. Pô, tá calor demais, velho. Por que não tirar roupa, né? Fala a verdade. Verdade, moça. Se você quiser ficar livre aí, é vontade, tá? Sem problema nenhum. Não, com certeza. Já tá na verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.